Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje isto vai ser assim meio tipo um vlog, olha o meu computador, queria espetar aqui, isto vai ser tipo um género de vlog, quer dizer, pronto, é tipo vlog, basicamente hoje é quinta, tipo quinta à noite, estas unhas são horríveis, eu estou a tirar agora, são à parte, mas hoje é quinta à noite e amanhã eu vou a um festival, que é o festival iminente, com um amigo meu, por isso basicamente este vlog vai ser preparativos e depois um bocado do festival, se eu me lembrar de gravar, não é? Mas basicamente hoje vou ser eu a fazer a mala, porque eu depois vou dormir em casa dele, por isso preciso fazer uma mala, e depois este vlog vai ter hoje e amanhã, não é? E é isso, basicamente é isso, agora estou a tirar o verniz das unhas, porque vou pintá-las de outra cor, pronto, acho que vou pintá-las de rosa, porque o outfit é todo assim mais rosa, mas acho que é isso, e bora lá, acabei agora de pintar, não, não é? Acabei agora de James, então, vamos ver cá, vamos ver cá, diz olá, diz olá, não vou dizer olá, não, não vou dizer olá, James, olha para o lindo, ok, vai, já chega-te, pronto, então, eu já acabei de tirar o verniz das unhas, James não! James, que agressivo Ok, então temos um update Porque isto foi muito rápido Como eu não consigo abrir este verniz Vai ser este Então vamos pintar desta cor Que é tipo rosa-salmão E está ótimo Ok, então Acabei de pintar as linhas agora Prontos, ficaram assim Quer dizer, ainda falta pôr a última camada Que é tipo transparente Não sei bem Mas eu gosto de cores Tipo, acho que fica justo Pronto, agora vou pôr o transparente Depois vou jantar E depois vou arrumar a mala Olá, malta Então, hoje já é sexta Estou aqui no carro com a minha mãe Olá Estás aqui vindo da escola Pronto Entretanto, eu já arrumei a mala E isso tudo já está aqui E pronto, agora vou tomar o pequeno almoço Com esse meu amigo que vai É o típico É o típico Mas pronto Basicamente Eu vou tomar o pequeno almoço agora com um amigo A padaria portuguesa O membro que vai comigo ao festival Foi eminente E pronto, é isso Até já Beijinhos Já estamos aqui na padaria portuguesa Já fizemos o que fiz O Lucas está a farrer imenso Mas eu vou mostrar Já pedimos O Lucas convenceu-me a pedir um crocet Com chocolate e branche Ao pequeno almoço Vamos ver se eu não fico logo enjoada de manhã E depois eu pedi o abeco-naz E depois eu pedi o abeco-naz Pronto Típico café Café em addiction Café em addiction Café em addiction Ok Ok Se vocês olharem Dizem que eu estou de um galão Por isso está ótimo E é isso O Lucas Agora tivemos furo Por isso vamos almoçar A um miradouro É isso É isso É Por isso fazer passar sempre ao time Mas pronto, é isso Tivemos furo E agora vamos almoçar Basicamente é isso Então, Matta Acabamos De De apanhar o metro Pronto E agora vamos para casa O Lucas E isso Já acabamos Já dois É bom Então, Matta Estamos a ir agora para o carro Estamos a ir para o festival E são os outfits Pronto E é isso Depois vamos filmar mais bar E... Até já Olá, Matta Então, estamos agora Estamos a fazer comida agora E é isso E é isso Parece-me cedo Tudo o céu rosto Mas vamos comprar aqui agora Então, pronto, acabámos de pedir a comida Ensecanto esqueceram-se do meu pedido Claro Então tivemos Tivemos que pedir Mas foi mesmo rápido Porque demorou tipo 2 segundos Literalmente Mas agora vamos comer E pronto, é isso Mas eu só digo Isto aqui tem um género de uma árvore Mas, é bom Isso Isquei Ano Matta Então agora em nosso Jojo Minho É Temos aqui no rodo E... Vamos É isso É o Jojo Minho Que cese Eu não sei Eu não sei Que cese Quanto para a rima Um show Boas Não precisa para a Marquinhos Voz 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 Música 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 Aba. Acabámos de sair do Julinho. Isto deve ter sido o melhor concerto da minha família Não posso falar... Estou a falar o meu meio esforço Eu estou a falar o meu meio esforço Sério, eu amo o Julinho. Ele é um amor. Eu juro que o Julinho é um amor. Ele faz grande festa em Paulo. Estamos no meio dessa gente toda. E agora vamos não sei fazer o que até o próximo concerto. Maltas beijinhos, se eu ficar sem bateria, não sei se eu vou conseguir acabar isto. A minha malta então agora está a dar de inocente de algo e nós viemos-nos cá no churros. Estão a ter que irmos com os quatro. Hoje somos só o que é que ele está a dizer. Somos nós. E a malta está a ser mesmo divertido. Estão a ter uma casa. E é isso. Um beijo. Um beijo. E olha aí, eu vou te gravar um update para ver-me. E eu gostei mesmo. Um beijo. Um beijo. Então, Maltas, hoje já é o sábado. Eu já tive o Cambridge. Eu já tive o Cambridge. Estou assim um bocadinho morta. Agora já estou a falar melhor. Pá, o Lucas. Quando eu acordei de manhã, eu não conseguia falar. Estava a me emburrar. E eu falo, ó o Lucas. E agora fiz o Cambridge. E vamos almoçar agora. Pronto. O Lucas só pode fingir que é muito cozinheiro. Mas não é. Pronto. E é isso. Pelo engraçado. O Lucas. O Lucas. O Lucas não pode deixar gravar aí. Mas pronto. Foi a melhor noite da minha vida. Foi mesmo incrível. Eu amo o Julinho. Apá, sério. Eu amo o Julinho. Uma love story. Mas pronto. Eu acho que vou acabar o vlog já daqui. Não, não, não. Desculpa lá. Qual é o problema? É isso. Não se esqueçam de dar like. Subscrever o canal. Ativar o sininho. Todas essas coisas. E espero que tenham gostado do vídeo. Um beijinho.